12 horas e 10 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos de volta, fica ligado porque a gente também está contando com a sua participação, 3307-3951, 3307-3952, nosso WhatsApp também está conectado com você que tem do outro lado, 991-53-7959. Olha só gente, o diesel mais caro pode contribuir para um novo aumento da tarifa de ônibus de transporte público, é brincadeira? Não, não é brincadeira, é sério, e o Sinetran vai discutir esse assunto nos próximos dias, vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. Combustíveis mais caros nos postos e sinal verde para novos reajustes. Infelizmente sim, onde vai ter a cadeia é de repasse, é transporte coletivo, cargas, enfim, tudo que precisar do diesel vai ter um aumento impactante. O diesel é vendido a R$ 3,29 o litro. O reajuste é resultado do aumento da alíquota do PIS-COFINS, impostos que incidem sobre o preço dos combustíveis. A medida do governo federal foi para aumentar a arrecadação. Os recursos arrecadados com o PIS são destinados ao pagamento de abonos e seguro-desemprego. Já o que é arrecadado com o pagamento da COFINS é destinado à área da saúde. E o aumento no preço dos combustíveis não prejudica apenas os motoristas. As empresas de ônibus já começaram a reclamar. Os custos devem aumentar com o diesel mais caro e o Sindicato dos Empresários já faz uma nova planilha de despesas, que deve ser encaminhada à SMTU. Essa questão do aumento do tributo pode ser equacionada de diversas formas, sem que seja transferido para a tarifa. Ou seja, é possível que haja desoneração do ICMS do diesel, é possível também que haja um remanejamento de linhas com redução de quilometragem e também é possível a implementação de subsídios. Mas um novo reajuste da tarifa não é descartado. O último reajuste foi em fevereiro e a possibilidade de um novo aumento já preocupa quem depende do transporte coletivo todos os dias. É complicado o aumento novamente, né? Nessa crise, está difícil. Pelo fato da condição dos ônibus, né? Aumentar a passagem se o transporte não é agradável. Não tem como, tem condições. O salário mínimo está baixo e toda vez que aumenta o preço do ônibus, não tem condições. Antes de discutir o novo aumento, os empresários querem debater com o governo estadual e a prefeitura a concessão de subsídios já suspensos. São benefícios que diminuem os custos das empresas e que evitariam o reajuste da passagem. Mas o governo já adiantou que não é o momento. Eu faço o convênio amanhã, se for para diminuir a passagem, para beneficiar a população da cidade de Manaus. Mas essa conversa aí não convence. A SMTU aguarda a planilha dos empresários para avaliar os custos. Eu quero saber cadê a CPI do combustível? Cadê aquela planilha que foi demonstrada no ano passado e estava completamente em desacordo com a planilha do ano anterior? Cadê? Cadê a planilha? A planilha que demonstrou uma economia de 50% do uso do diesel sem modificação de nenhum carro da frota. Cadê esse diagnóstico? Cadê o diagnóstico que os vereadores fizeram? Cadê o diagnóstico? Não sei. Até agora a gente não teve notícia. Olha, gente, deixa eu dar uma notícia para você sobre esse aumento do combustível aí. O juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal, que fica no Distrito Federal, lá em Brasília, suspendeu, nesta terça-feira, suspendeu hoje, o aumento de tributos sobre os combustíveis anunciados pelo governo na semana passada. O aumento dos tributos que a Marquinhos Pereira, inclusive, mencionou aqui na reportagem dela. A decisão vale para todo o país. Cabe recurso? Claro que cabe. É decisão de primeira instância, 20ª Vara Federal, vai caber recurso. Em decisão provisória, ou seja, o juiz concedeu uma liminar, ele suspendeu os efeitos do decreto, que determinou o aumento de pis e cofins sobre a gasolina e o etanol, o álcool. O magistrado cita, entre outras ilegalidades, o não cumprimento da noventena. Noventena é um período em que a legislação tem de ser tomado conhecimento, um período de adaptação antes de ser cobrada. Ou seja, são 90 dias entre a edição da norma e a sua entrada em vigor. Naquele momento tem que se dizer, não, agora realmente a lei está valendo. Então ela precisa ser publicada, é dada a edição da norma, é dada a publicação, e aí são 90 dias para que ela possa ser exigida. E aí a questão do pis e do cofins seria só daqui a 90 dias que poderia ser instituído o pis e a cofins. Então a gente está trazendo aí para você que o aumento da tarifa, o aumento da gasolina foi suspensou. Por enquanto, por enquanto, não está valendo o aumento e o preço da gasolina continua o praticado na semana anterior, na semana passada. Vamos ficar ligados aí porque durante o dia pode mudar de novo. Pode, pode mudar de novo. Agora, essa questão dos combustíveis do transporte público se faz urgente a análise e avaliação e principalmente a publicidade da decisão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI do combustível, que está todo mundo calado, ninguém falou mais nada. 12 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. É dica agora, é, diretor? Me diz aí. Não? Ah, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha o que a gente vai trazer para você agora, hein? Preste atenção, um incêndio num galpão de materiais recicláveis lá no Santa Telvina, na Zona Norte da cidade, pegou fogo. O galpão pegou fogo por pelo menos 6 horas. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. O incêndio foi numa cooperativa de materiais recicláveis aqui na Rua Jasmim, no Santa Telvina, na Zona Norte de Manaus. Nós estamos nesse momento, Márcia, por trás da empresa onde ficam algumas casas. E a gente pode ver aí, ó, como ficou todo o galpão. Aqui a área, Márcia, é bem grande. Toma um quarteirão aqui da Rua Jasmim. E a gente pode ver aí que o incêndio, que começou às 11h30 da noite de ontem, veio terminar hoje pelas 6 horas da manhã. A gente pode ver ainda que ainda tem fogo aqui no local. Os trabalhadores, eles estão... Alguns ainda estão aqui na frente, tristes pela situação. E ainda não se sabe a causa do incêndio. Até porque, segundo os próprios trabalhadores, aqui não tinha energia. Então, aí, eles estão intrigados, né, com essa situação. O corpo de bombeiros, de acordo com a corporação, foram mais de 90 mil litros de água para conter as chamas. Eles estão, nesse momento, ainda aqui no local, fazendo um rescaldo. As casas que ficam aqui próximas, Márcia, elas estão evacuadas, mas os moradores ainda estão aqui. Nós vamos conversar com um deles, inclusive. O Anderson, como é que foi a hora que aconteceu aqui? Como é que você... Onde você estava? Fala um pouquinho pra gente desse desespero, né? Na realidade, é bom dia, né? Na realidade, tudo ocorreu assim por volta de 11 horas. Aí, a família estava, no caso, são em torno de 5, 6 famílias aqui ao redor do galpão, né? Nessa área aqui. Em torno de 11 horas, aí, a família acordou com o sinistro acontecendo, né? Aí, enquanto ligamos pro corpo de bombeiro, ainda não estava por aqui pela área. Nós aí, se mobilizamos, a família se mobilizou e começou a apagar. E tentar, né, apagar de formas possíveis aí. No caso, foram abaladas aí algumas casas, né? Mas, graças a Deus, é uma vítima fatal. É apenas escoriações aí em alguns moradores que estavam aí ajudando aí a apagar o sinistro. Mas, graças a Deus, aí tudo ocorreu bem, mas ainda continua o foco. Esperamos aí o poder público vir aí pra avaliar aí as causas aí. Tudo ocorre aí que possa ter sido aí um ato criminoso, né? Porque não tem o porquê desse galpão pegar fogo pelo tempo já de reciclagem que eles trabalham aqui, né? No caso, são famílias que trabalham aqui pela área, né? Então, a hipótese é essa. Tá certo. Muito obrigado, Anderson, que mora aqui próximo dessa empresa. A gente tá vendo aí que muitos papéis, garrafas PET, materiais de reciclagem que os trabalhadores faziam aqui, né? A manutenção desses materiais aí, a reciclagem. Eram mais de 30 trabalhadores que acabaram aí perdendo tudo nesse grande incêndio que aconteceu aqui no Santo Eteovina. Márcia, agora a gente vai acompanhar o depoimento dos próprios trabalhadores que estão aí, né, revoltados com essa situação e triste com tudo que aconteceu. Nós já acordamos, já tínhamos pegado fogo, era volta e meia das 10h30 da noite. Eu moro aí do lado, não me acordei, foi com o Voroço, aí a gente correu pra ver, aí já era tarde demais. Foi quando nós ligamos pro bombeiro, o bombeiro custou vim e quando veio não tinha água. Aí eles voltaram pra abastecer, mas aí as borrachas que a gente usa de casa não dá conta pra apagar um incêndio desse. Quando eles vieram, eles tentaram, tentaram molhar as casas pra não... molhar as paredes pra não cair rápido, mas não tinha mais jeito, já tinha pegado fogo em tudo. A gente tá sem saber o que fazer, né, e quem saber procurar, a gente tá aqui com a equipe dos bombeiros, a gente tava agora há pouco perguntando, né, quais os procedimentos, o que a gente tem que fazer, né, a quem a gente tem que recorrer, porque são famílias, né, que agora ficaram desempregadas, né, sem local de trabalho, uma vez que é daqui que a gente tirar nosso sustento. A gente tá assim, esperando agora uma resposta. E assim a gente vai, a gente tem esse diálogo aí com a Prefeitura de Manaus, uma vez que esse galpão é alugado por eles, né, pra que nós venha trabalhar. A gente entrou em contato com eles pela madrugada, eles tiveram aqui os representantes da Semúcio, e aí agora a gente vai esperar pra ver qual é o retorno que eles vão trazer pra gente, né. A gente viu aí, né, Márcio, os trabalhadores falando sobre o sinistro, e agora a gente vai conversar com a Dolores, que mora bem atrás da empresa. Dolores, como é que foi aí a hora que aconteceu tudo, onde você tava? A gente tava dormindo, que era umas meia-noite, quando a minha irmã começou a alarmar, alarmar, aí quando nós saímos o fogo já tinha tomado conta do galpão. Aí a gente saiu pra fora, os vizinhos já estavam aqui, aí ajudamos nós a botar tudo nosso material pra nossa casa, um pouco de casa, da nossa casa pra fora. Não atingiu nada dentro da sua casa não, né? Só rachar a minha casa, rachou em três partes a minha casa. A gente pode ver. Pode? Vamos ver aqui, vamos entrar aqui, o incêndio rachou a casa aqui da Dolores, você mora há quanto tempo aqui já, Dolores? Vinte e três anos. Vinte e três anos morando aqui, ó. Começou aqui, ó, rachou aqui, essa parte aqui já? Sim, isso. Olha aqui, ó, vamos mostrar aqui, Anderson? Olha aqui, ó, rachou a casa da moradora. Nós estamos vendo aqui, ó, aqui também, ó, ou seja, tá comprometida a casa dessa senhora. E aqui, ó, aqui, ó, aqui. Em qualquer momento pode acontecer um acidente. Pode acontecer um acidente aqui, aqui tem criança de dois meses, tem criança bebezinha, tá aqui. Mora os meus netos, minhas filhas, tudo, nós mora aqui. E aí nós não temos pra onde ir, eu não vou aqui, porque aqui é a minha casa. Tá certo, então, olha só, Márcia, a gente tá vendo aí, né, os moradores tristes com a situação do fogo ter aí afetado a casa deles e ter comprometido também. Nesse momento o Corpo de Bombeiros faz um rescaldo e vai aí, né, tentar achar a verdadeira causa do incêndio. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Mais uma causa, mais um incêndio de grandes proporções. Agora, gente, olha só, poder público precisa entrar imediatamente, conversar com essas pessoas e tentar atender. Porque já é difícil a gente ter uma consciência ambiental de sustentabilidade, já é difícil a gente ter uma consciência ambiental de reciclagem. E aí a gente vê um monte de cooperativa trabalhando pra isso, pra deixar a nossa cidade mais limpa, ganhar dinheiro com isso. Eles precisam de apoio, pra que eles não esmureçam e percam essa atividade, porque a gente não perca trabalhadores dessa área. 12 horas e 23 minutos, 12h24 agora, viu? Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá na hora de eu dar aquela dica especial pra você que tá aí. Vem cá comigo, vem. Olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Por isso eu recomendo pra você o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí pra você ver. Há um bom tempo eu tomo ômega 3. E como todo mundo, eu achava que era tudo igual. Até que um amigo me indicou o ômega 3 da Divicon Pharma, dizendo que tinha mais qualidade. Eu tomei e realmente faz a diferença. Os meus exames nunca foram tão bons. O ômega 3 da Divicon Pharma realmente tem mais qualidade. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. Doze horas e vinte e cinco minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Quero mandar um beijo, 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 beijo. Põe aqui a foto da Nelci e do Rogério pra mim. Olha aqui quem está fazendo aniversário hoje. Nelci, parabéns. Muitas felicidades. Rogério, meu filho, abre um pouco esse bolso e paga um churrasco no domingo, meu amor. Pare com isso. Pague alguma coisa pros seus parentes. Não pode ser desse jeito, não. Ele é cunhado. Ele é meu cunhado, irmão do meu marido, Robinho. Rogério, Nelci, parabéns, Nelci. E Rogério, Ivana Cinefino, todo o programa da gente, da próxima vez, é pra fazer uma selfie mais bonita, mais caprichada, tá? Doze horas e vinte e cinco minutos. Tudo bem aí, Jane? Testando, um, dois, testando, né, Jane? Jane, vamos lá. Vamos falar pra quem está no interior do estado e quer revender os produtos da Três Elefantes. Pode? Pode. Basta contactar, pode ter via WhatsApp. Qual o número? É o 3633. Ah, o telefone está falhando. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Cadê o microfone? Deixa eu ver aqui. 3633. Me dá o microfone de mão, gente. Alguém traz o microfone de mão pra mim aí? Vanessa, traz logo. Olha, é assim mesmo. Acabei desligando, foi tudo aqui. Segurei o microfone. Agora diz o telefone pra quem quer vender os produtos da Três Elefantes, as maquiagens da Três Elefantes, lá no interior do estado. São 33 municípios, tem que fazer propaganda. Exatamente. 3633-3604. Basta dar um alô, passa o seu contato, o WhatsApp e a gente envia pra todos os internos. Vocês mandam deixar lá no interior? Qualquer município do interior, Jane? Qualquer município. Basta indicar, né, o meio de transporte. Porte, ou pode ser via rodoviária, ou via aqui o povo de Manaus, a gente entrega pra você e você recebe aí na sua cidade. E aí você pode, vai ficar toda maquiada linda lá em Boca do Acre, o Maitá, Barcelos, não tem isso não, até fé, Itacoatiara. Todo mundo fica muito bem, fica bonito e ainda pode ganhar uma renda extra aí nos municípios do interior. Mas você que tá aí na espectador do programa da comunidade, tá aqui, olha minha gente. Esse aqui é o kit pra você que liga todo dia, que assiste o programa todos os dias e que ficou durante toda essa edição do nosso programa da comunidade, ligando pro 3307-3950. 3307-3950. Esse é o telefone pra contato pra você levar esse super kit lá da Três Elefantes com vários produtos, inclusive o batom latica, que eu adoro, olha aqui, lindo, lindo. São quantas cores o batom latica? São 23 cores e tem uma novidade, essa semana foram lançados mais três. Que na próxima semana já vai estar disponível na nossa loja, mais três cores lindíssimas de batom latica. Adoro, porque tem uma linha de nudes do latica, que é uma delícia, assim, cores bem clarinhas, assim, que eu acho show de bola. Coloca as imagens lá da Três Elefantes, que fica lá na rua Guilherme Moreira. A gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho